Oi meus amores, como é que estão vocês, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Sidney Afialho, voltando aqui no canal Pessoal amado do meu coração, hoje é quarta-feira O sol brilhando, muito quente, como é que está por aí meu povo? Porque aqui o calor está faltando arrancar o estilo do cabelo da gente Tanta quentura gente, tanta quentura, está quente demais na conta Mas nesse momento eu passei por aqui para agradecer a Deus por mais um dia de vida Com vocês aí junto comigo, que Deus proteja e guarde e livre vocês de todo mal Agradeço a todos que estão chegando, fazendo parte do nosso cantinho E vou mostrar para vocês o nosso almoço simples de hoje Vou fazer com a misturinha para o almoço Porque o almoço é o básico do básico Vou fazer aqui um carré e um macarrão E agora eu vou mostrar para vocês o que é que vai ser e como é que eu vou fazer esse carré Quem gosta de carré, deixa aí gente no comentário E aí a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês Desde já peço a vocês, pessoal, não esquece o like não meu povo Não esquece meu povo esse like não de pôr o dedinho aí Em nome de Jesus, toca aí nesse dedinho Onde tem um dedinho assim, toca lá no dedinho Faz o seu favor de tocar no dedinho antes de assistir o vídeo E é isso, e também no sininho da notificação E se não está inscrito aqui no canal Cineia Viário Se inscreve, faz o dever completo meu povo Escreve-se, toca o sininho e deixa o like aí para compartilhar os nossos vídeos Faz isso aí tudo completinho, com o dever de casa Fica completo, amores do meu coração E agora vamos lá ver o que é que vai ser feito para o nosso almoço Como é que vai ser feita essa carré aí meu povo Vamos que vamos que está na obra, daqui a pouco é meio dia Vamos lá Olha meus amores, tem aqui umas batatas, que eu vou usar essas batatas Vou fazer essa carré aqui meu povo Aqui, o almoço Para nós três só mesmo Eu, Juliana, seu Roque e Jéssica Dá demais ainda sobra Só é nós mesmo que vai almoçar Só que agora eu vou limpar ela aqui, gente Vocês vão me acompanhar Vou botar um pouco de limão de vinagre na água E jogar o água morna E vamos que vamos fazer esse almoço Junto com vocês, meu povo Olha meus amores Vamos lá cuidar da nossa comida Aqui está a panela de pressão A gente vamos aqui limpar Você carrega aqui, gente Vou lavar ela Mas é um filé bem gordinho, viu gente Está bem grossinho Agora, meu povo Vou botar aqui um limãozinho A carne de porco tem que ser bem lavada, né gente Bem limpo mesmo Bem limpo, bem limpo, bem limpo Agora eu vou jogar um pouquinho de água morna nela, gente Deixa eu pegar aqui o pano A água já está aqui morna Vou jogar aqui para acabar de limpar direitinho Está bonita, não está, pessoal? Agora, meu povo Vou aqui cortar Vou passar um jenco Agora, pessoal Eu vou aqui Lavar esse tempero Aqui, gente, para o nosso tempero Tomate, cebola E pimentão Alho, cheiro verde Então agora eu vou cortar aqui esses temperos E já já volto com vocês, tá bom, meu povo? Vamos lá Meu povo, já limpei tudinho aqui Já cortei Agora, gente, aqui, ó Vou colocar De tempero seco Chamichurri, sazon Coloral Açafrão Alho socado E pimenta do reino Faltou sal Oh, amado Esqueci do sal, pessoal Como é que vai cozinhar seu sal? Um tiquinho de sal Ah, caramba Pode ficar aqui escapando E um tiquinho de sal, gente Esqueci do sal Carne sem sal, ninguém merece, né? E sal Agora a gente vai misturar aqui Mexe, 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 mexe sem parar Que mexe, 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 mex Olha que carinho. Seu de qualidade da carne. Ai, Jesus amado. Passei aqui, gente, no tempero. Bem temperadinho. Aqui também está batata cortada e metade de uma calabresa. Aí aqui eu tenho coentro, cebolinha e magericão. Aqui eu tenho o tomate, a cebola e o pimentão. Agora a gente vai colocar aqui na panela com fiozinho de canlioli. Ali para selar, para ficar bem fritadinha. Vamos lá, meu povo. Vamos fazer o almoço, meu povo. Passando aqui no tempero direitinho. Vamos. Agora vamos aqui feitar a nossa carne. Aqui que eu vou colocar a calabresa. Já, já. Mas eu primeiro deixo ela ali. Eu vou virar para vocês ali. Baixar vocês aqui um pouquinho. Estou na pressão, cebola. Não botei muito óleo não, porque a calabresa já tem óleo, né? Na sua própria gordura dela, né? Era bom se fosse banha de porco. Eu não tenho. Então vai com óleo dela mesmo. Botei bem friozinho de óleo só mesmo para não colar aqui embaixo. Está bom, pessoal? Dando uma misturadinha, porque ela vai soltando o óleo dela mesmo. Estimando a pressão. Deixo aqui, ficando um pouquinho. Eu vou pegar a pão vazia. Agora é um prato. Gente, eu gosto de comer, mas gosto de cozinhar. Mas eu tenho uma filha abençoada, Jéssica, que ela gosta de comer, mas é uma pessoa que não suporta cozinhar. Pense numa criatura que não gosta de cozinhar. É, Jéssica. Gosta de cozinhar, mas cozinhar não é com ela, não. A Jéssica ainda gosta de cozinhar, né? Não é muito boa de cozinhar essas comidas simples assim. Ela gosta de inventar as coisas dela malucas de forno, é bolo. Mas já é só nem isso. Já é só onde comer tudo. Mas cozinhar nada. Nada vezes nada. Fala de cozinhar com ela, de favor. Já sei lá, bem aqui. Bota um pouquinho de óleo, um pouquinho. Eu não queria botar mais, mas eu vou pôr um pouquinho, porque eu vou tirar aqui ela pra aproveitar esse óleo e fazer um vídeo. É isso, meus amores. Vou passar aqui esse, essa calabresa aqui no restinho desse canteiro. Vai virando que ela vai soltando a gordurinha, gente. Eu botei um pouquinho de óleo aqui, porque a panela é pequena. Olha aí. E aí eu tirei aquele pedaço ali, mas aí pra ela soltar o óleo, vai ter mais espaço aqui pra ir entregando, né, gente? Aí por isso que eu fiz um pouco de óleo pra não ficar grudando aqui no fundo. E não lascar a carne, né? Não quebrar a carne. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês ela fritadinha, gente. Ó, pessoal. Já passei ela todinha no óleo. A calabresa também. Agora eu joguei aqui dentro da panela a cebola, né? Essa pegadinha aqui da panela, né? Pra murchar. Não é bem pra fritar, é pra murchar, viu, gente? Pra achar bem o fogo, vocês estão vendo, tá subindo fumaça, né, pessoal? Porque tem pouco óleo aqui, gente. Ó. Agora eu vou colocar aqui o tomate e o pimentão. Ó. Mexe, 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 sem parar. Mexe, 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 pra lá e pra cá. Vamos mexer. Olha aí. Tomate, cebola e pimentão. Aqui. Agora a gente vai colocar de volta aqui essa carne, pessoal. Não vou botar batata, né? Botar aqui a batata também, dá uma mexidinha. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Vou colocar aqui o cheiro verde. O restinho do alho que ficou aqui, gente. Vou colocar aqui. Dá uma mexidinha aqui, pessoal. Aí vou colocar aqui o molho de tomate. Agora vou colocar aqui a carne. Tá bom. Mais direitinho aqui. Espaço cabecinho, né, gente? Tem a batata embaixo aqui. Passar esse temperinho. Esse gostinho da gordurinha aqui na carreta. Todinha pra temperinho ali, né? E ali eu já vou botar uma água de macarrão. Agora vou jogar aqui. Vou botar mais um pouquinho de molho de tomate. E agora... Colocar um pouquinho de água não é muito, não, gente. Colocar aqui um pouquinho de água, gente. Não é muito. Não é muito. E agora eu vou tampar aqui e deixar cozinhar. Tritar direitinho. Depois eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Tá bom, meu povo? Oi, meu povo. Já fiz meu macarrãozinho. Pronto. Já o feijão. E aqui nossa carne, gente. Passei ela aqui pra essa panela. Depois de pronta. Olha aqui, gente, como é que ficou. Aqui, ó. Ó como é que ficou. Tá bom? Aí joguei ela aqui nessa panela. Com o próprio óleo dela. Pra ela dar mais uma coradinha. E aí agora, que ela está bem assim, do jeitinho que eu queria. Bem coradinha. Bem assim, gente. Ó, tá vendo? Aí agora eu vou jogar somente aquele caldinho aqui nela. Vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, olha aqui o caldinho com a batata. A batata está desmanchando aqui, ó. Mas é tudo. Olha aqui. Soltou cedo o olho? Oi? Ele quis ir embora. Olha, meu povo. Olha só como é que ficou essa carne. A batata está bem cozida, gente, ó. Hum! Cheirão delicioso. Agora aqui está nosso almoço. Aqui o macarrão. Bem já pronto. Feijão aqui. Aqui o macarrão, pessoal. Bem, está soltinho. Aqui o macarrão. O macarrão está o quê? Com sazon, chumichuri, alho, cebola e um pouco de molho de tomate. Um pouco de colorau, de açafrão e sal. E manteiga. Eu rechei na manteiga aqui, gente. Hum! Muito delícia. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês esse pratinho, tá bom, meu povo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.